3 erros que quase todo mundo comete ao tomar termogênico, muita gente toma termogênico de uma forma errada e não emagrece o quanto deveria, ou as vezes até emagrece durante a semana e no final de semana volta tudo de novo porque está cometendo um desses 3 erros ou os 3 erros ao mesmo tempo e hoje meu querido e querida, a gente vai te ajudar tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreva no canal, deixa aquele like que hoje a gente vai te ajudar a emagrecer e tomar termogênico de uma forma correta, sem que você cometa um desses 3 erros 3 erros que todo mundo comete, a grande maioria comete ao tomar termogênico termogênico, as vezes você está fazendo, estou tomando termogênico e não está tendo resultado ou está tendo pouco resultado, ai em um mês tomando termogênico, perdi meio quilo, um quilo só e lá fala que eu tenho que perder de 3 a 5 quilos e eu não estou conseguindo isso a gente vai te ajudar nesse vídeo, então assiste do início até o final e se você quer tomar o melhor termogênico brasileiro vota da growth, gsupremens.com.br e usa o nosso cupom de desconto UGUARTHUR growth também tem o Whey Protein que vai auxiliar na sua dieta tem vários produtos que vão te auxiliar na sua dieta porque termogênico é um dos acessórios para você emagrecer, meu querido e querida e outro, se você quer comprar os termogênicos importados aqui, esses fortes, os americanos fortão mesmo, original, original, direto nos Estados Unidos www.lojamaromba.com usa o cupom de desconto UGUARTHUR lá é onde tem aqui esse termogênico original famoso Oxelite, Lipodrene, Black Mamba todos você encontra na lojamaromba.com link na descrição ou primeiro comentário fixado vamos lá, os 3 erros que a grande maioria das pessoas cometem ao consumir termogênico quem não conhece meu nome é o Guarthur, eu tenho esse canal há quase 5 anos, meu querido e antes disso eu era lojista, dono de lojas suplementos então eu sei o que as pessoas cometem muito de errado ao consumir termogênico muita gente voltava, ah, eu não vi resultado aí eu perguntava o que era e corrigia um desses 3 erros ou os 3 erros na mesma pessoa, meu querido então vamos lá, erro número 1 esse muita gente comete tomar somente em dias de treino termogênico nossa, dias de treino, dias de academia ou dias da caminhada, né? tem muita gente que toma termogênico em dias de caminhada somente de segunda a sexta vamos lá, se você está tomando termogênico é porque seu metabolismo está o que? desacelerado você toma o termogênico para aumentar o seu metabolismo se você toma o seu termogênico somente de segunda a sexta e sábado e domingo você não consome ele, meu querido, meu querido muito termogênico diminui o apetite, né? cafeína em alta diminui o apetite vários compostos como colinato cromo, dentre outros diminui o seu apetite aí você deixa de tomar no final de semana aí no final de semana você coloca o quê? o pé na jaca e tudo que você perdeu durante a semana você ganha no final de semana ou até mais dá aquele efeito sanfona de uma semana isso acontece demais termogênico, meu querido, é todo santo dia sábado, domingo, feriado, apocalipse zumbi ou não tem que tomar termogênico todo santo dia tem um vídeo aqui no nosso canal de como tomar termogênico assiste lá que lá tá bem detalhado de preferência termogênico que é bom você consumir pela manhã assiste o vídeo de como tomar termogênico que aqui é somente dos erros, beleza? então esse erro é muito comum não é só de segunda a sexta ou somente em dias que você vai treinar fazer o seu crossfit, seja o que for não, é todo santo dia, beleza? erro número dois, esse daqui ô minha querida, esse daqui é o mais comum é o mais comum segura, tá segurando a cadeira que é isso daqui meu querido, minha querida é aquele que você vai dar o choque de realidade choque de realidade vamos lá tomar termogênico sem fazer dieta esse daqui todo mundo toma termogênico esperando que é o santo milagreiro e que a maioria das vezes é sim, tá? muito termogênico que diminui o seu apetite diminuiu a vontade de comer e te dá mais posição durante o dia e aumenta o seu metabolismo, tá? então você transpira mais tem mais vontade de fazer atividades no seu dia a dia e também no seu treino, na sua caminhada, seja o que for realmente, muita gente só toma termogênico e esquece de fazer dieta sem fazer dieta, emagrece Hugo emagrece porque o termogênico indiretamente está diminuindo sua vontade de comer beleza? mas se você quiser tomar termogênico e fazer dieta você vai emagrecer cada vez mais mas o Hugo já tem que fazer dieta direta não, o termogênico vai auxiliar você se regular entendeu? vai auxiliar o que? a você emagrecer e diminuir o seu apetite só que você tem que fazer isso se tornar o que? um hábito beleza? então muita gente as vezes toma termogênico e quando para de tomar termogênico não está fazendo dieta está tomando termogênico não está fazendo dieta e quando vai, parou o seu corpo que é o que? carboidrato, meu querido que é doce, que é tudo de uma vez só né? aí, quando você vai comer mais você vai comer mais quando parar de tomar termogênico tem um efeito de sanfona o seu corpo vai estocar tudo aquilo que você está consumindo e você vai engordar até mais do que você estava então tem muita gente que toma termogênico emagrece e quando para fala eu não gosto de tomar termogênico porque quando eu paro eu engordo tudo e mais um pouco por conta disso porque a célula não está acostumada com aquela falta e quando vê que você está dando oferta mais de carboidrato e ele está pensando que o seu metabolismo vai continuar acelerado porque você está tomando termogênico e você parou de tomar termogênico ele vai estocar tudo aquilo aí é onde que dá o pulo do gato e você engorda bem mais do que você estava então tente fazer conciliar o que? o termogênico com dieta não estou dando conta nem nisso Hugo beleza vai se habituando aos poucos beleza? aí quando você vê você está dando conta de tomar o termogênico e fazer dieta e quando você tirar o termogênico você está dando conta de fazer dieta e vai o que? aqueles quilos que você perdeu você vai manter o seu corpo entendeu? lembrando que o suplemento termogênico é complemento é um acessório para você emagrecer o whey protein pode te auxiliar no emagrecimento também tá? os barcos de proteína aí diminuiu a sua vontade de comer à noite às vezes você toma o whey protein pela noite diminuiu a sua vontade de comer doce porque você toma um whey protein chocolate aí você está dando soma de proteína você está pensando que você consumiu um chocolate então faz utilize os acessórios para auxiliar na sua dieta tá bom? termogênico é acessório para você chegar no seu objetivo mais rápido beleza? terceiro e último esse daqui muita gente comete demais demais meu querido, minha querida na minha loja suplemento nossa gente iniciante que nunca tomou o termogênico na vida se diz forte que nem que eu estou aguentando me dá o termogênico mais forte o mais parrudo que você tiver aí Hugo me dá me dá que eu quero ele aquele que dá resultado aquele que emagrece que é uma beleza e meu querido esquece que esses termogênicos mais fortes tem uma cafeína muito alta né? tem vários compostos em grandes dosagens onde a pessoa pode passar mal mas tem algumas pessoas que aguentam realmente aguentam mas tem um grande problema se você começar pelo mais forte de cara você não tem para onde você recorrer você vai tomar ele aí quando você tomar ele de novo seu corpo não vai fazer efeito com aquele termogênico aí estacionou você estacionou o seu emagrecimento então é sempre melhor você começar pelo termogênico mais fraco para depois ir para o mais forte comece com um termogênico de 110, 150 ou até 210mg de cafeína beleza? e brasileiros comece com os mais fraquinhos para o seu corpo ir acostumando com a cafeína e outros compostos como gengibre pimenta seja o que for beleza? e depois você vai o que? para outros termogênicos tá bom? no caso o que? aqueles 420mg de cafeína ou os importados não comece de cara com os importados começa com os mais fracos olha quer saber dos termogênicos? vê o vídeo dos 10 melhores termogênicos aqui no Brasil tá? do brasileiro começa com um dos 10 melhores o Cineflex é muito bom para você começar na Growth tem um gengibre psyllium que é muito bom para você começar que tem só 150ml de cafeína por cápsula o Quimera é muito bom para você começar beleza? assiste esse vídeo tá? e lá eu recomendo quais são os melhores termogênicos para quem não dá conta de fazer dieta quem não dá conta começa com cafeína baixa até 210mg de cafeína ou somente cafeína a Growth também tem somente cafeína vale a compra de 210mg de cafeína você vai ter ótimos resultados também tem a L-carnitina tá? tem um vídeo aqui no nosso canal dos 3 melhores suplementos para emagrecer assiste lá a L-carnitina e cafeína é uma combinação muito boa de se fazer mais um diurético para tirar a retenção de caixa d'água de você comece pelo mais fraco para depois ir para os mais fortes por quê? aí você faz um mês com fraco aí depois no outro mês você pega um mediano aí no outro mês você pega um importado aí você tem 3 meses agora se você tomar já um importado de caixa você toma só um mês um importado depois você não tem para nenhum outro para recorrer que era o mais forte você já tomou o mais forte e o seu corpo já acostumou com o mais forte então o seu corpo acostuma com o mais fraco não está mais fazendo efeito demorou uns dois meses vai para um outro temogênio um pouquinho mais forte tá bom? lembrando pessoas que tem problema de coração e pressão é bom sempre consultar um médico antes de consumir um temogênico beleza? então são os 3 erros que a maioria das pessoas cometem número 1 tomar somente indígena de treino não temogênico é tudo santo dia é tomar temogênico sem fazer dieta temogênico é um acessório para você emagrecer tá? então faça dieta junto com o temogênico e por último começar pelo temogênico mais forte não, começa pelo mais fraco para depois ir para o mais forte e se quiser comprar os melhores temogênicos do Brasil growth diasupremesso.com.br use com ponto desconto do Arthur quer comprar os melhores do mundo os postos para rodão mesmo lojabaromba.com e use com ponto desconto do Arthur aqui tem um vídeo dos 10 maiores temogênicos do Brasil e os 10 maiores temogênicos do mundo assiste esse que eles vão te ajudar muito porque eu estou explicando um por um o que cada um deles faz e são os melhores beleza? para quem assistiu o teu final coloque aí no comentário temogênico top com certeza vou responder e dar aquele like para você beleza gente? e pelo amor de Deus não comece pelo mais forte senão você vai ficar doido, assustado, alucinado falando línguas na academia meu querido, minha querida sem saber porque vai virar um frenético uma frenética e lembrando temogênico não exceda muito tempo tem muita gente que toma o temogênico o ano todo não, não faz isso não tá? chegue no seu objetivo faça dieta e para de tomar o temogênico viu, meu querido, minha querida vai mantendo o seu metabolismo acelerado o tempo todo não tome em pequenos prazos o temogênico beleza? porque senão de qualquer hora você acostuma com o temogênico e seu corpo fica dando ritmo seu coração fica dando ritmo sem saber porque toma muito cuidado com isso daí também beleza? pra quem gostou do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal porque aqui, meu querido, minha querida se... se inscreve no canal porque aqui, meu querido, minha querida sempre tem vídeo novo sempre, sempre brigadão pra todo mundo que assistiu bem-vindo ao canal do Arturo e tamo junto tchau! Tchau!